Fala galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vem aqui através desse vídeo trazer atualizações sobre o problema que nós estamos enfrentando aí por conta das taxações em produtos importados, seja AliExpress, Xen, Shopee, né. Vim aqui trazer pra vocês aqui, né, algumas notícias do que aconteceu, que infelizmente, na verdade, né, aconteceu uma coisa boa, né, que foi que o governo recuou, né, eles voltaram atrás da decisão de remover a isenção de 50 dólares, né. Como assim, Luiz? Vamos lá, deixa eu recapitular aqui pra vocês um pouco. Pra quem não sabe, atualmente temos o Remessa Conforme aí no nosso sistema brasileiro, que é o que nos traz imposto nos produtos que a gente importa da AliExpress, Xen e Shopee. Basicamente é o seguinte, abaixo de 50 dólares, eles vão cobrar de você somente o ICMS, que costuma ser 20% do valor do produto, ou seja, você vai comprar um produto aí, e vai ter 20% a mais do valor dele, inclusive, também isso soma até mesmo o frete, tá. O que você vai comprar o produto, vai pagar o frete, você vai ter que pagar um imposto sobre o produto e o frete, tá. E acima de 50 dólares do valor do produto, você vai pagar o ICMS e 60% do valor do produto, somando praticamente aí 92%, que é o que a soma dá desses valores. Você vai ter, por exemplo, que ter que pagar, basicamente aí, pessoal, praticamente o valor inteiro do produto. Ou seja, você vai comprar um produto de mil, você vai ter que pagar mil novamente. 900 e pouca ali que dá praticamente mil reais, né. Ou seja, está inviável atualmente comprar produtos acima de 50 dólares. Então, nós aqui, que nós compramos no AliExpress, fomos nerfados, né. A gente não pode comprar por uns acima de 50 dólares, e nem todos os produtos abaixo de 50, que cobra somente o ICMS, também estão baratos. Então a gente faz do jeito que dá. Eu tenho o meu grupo aqui do WhatsApp, eu tenho o meu grupo do Telegram, que é os meios que eu uso para poder trazer cupons de desconto para vocês, que eu uso para trazer métodos que dê para a gente pagar frete grátis em produtos. Tudo isso, pessoal, eu deixo lá no meu grupo do Telegram, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, e o meu grupo do WhatsApp também, para vocês economizarem. Eu estou trazendo aí toda semana vídeo no canal de AliExpress, com tudo que eu estou encontrando de games, focado no ramo de games antigos, games atuais, tá, gente. Então, para você aí que estiver procurando esse tipo de produto, a oportunidade é agora, tá. Recapitulado, né. Eu trouxe um último vídeo, que eu vou até mostrar para vocês aqui também. Olha só, deixa eu só puxar aqui, ó. Foi esse vídeo aqui que vocês podem assistir, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que ele conta um pouquinho o que está acontecendo, com mais detalhes, tá. Que é basicamente esse projeto de lei aqui, que é o PL 914-2024, ó, vocês estão vendo aqui, que ele é um programa que ele iria ajudar no cenário de importação automobilística, né. Você aí que gosta de carro, ia facilitar a vida. E o que pagaria as contas desse projeto de lei aqui? Justamente, é, forçar com que nós, meros mortais, tivéssemos que pagar 92% em qualquer valor do produto. Seja ele custando um real, ou seja, ele custando acima de 50 dólares. Então, isso aqui deixou muita gente irritada. Eu mesmo fiquei muito irritado com isso, tá. Eu fiquei chateadíssimo com isso, porque isso ocorreu muito na calada da noite. Enquanto estava acontecendo a tragédia do Rio Grande do Sul, estava ainda em alta. Eles foram na calada da noite e aprovaram esse projeto aqui. E o que aconteceu, meus amigos, que é a razão desse vídeo aqui, é justamente o governo, né. O governo recua e mantém isenção para compras internacionais entre pessoas físicas até 50 dólares, né. Então, o que aconteceu foi que ocorreu uma pressão, uma reclamação em cima, e eles acabaram voltando atrás e cancelando essa parada aí para a gente não tivesse que pagar 92% do valor do produto. Como se essa não fosse a meta no futuro, né. Bom, como é uma parada ainda recente, né, gente. Tem pouco tempo, foi no meio do ano passado que chegou a remessa conforme, né. E já vão acabar com a remessa conforme. Mal fizeram toda a estruturação e tal. E isso me deixou bastante irritado. Olha só. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nessa terça-feira que o governo não pretende mais acabar com a regra que isenta transações internacionais avaliadas em 50 dólares e feitas entre pessoas físicas. A intenção de taxar esse comércio tinha sido anunciada pelo Ministério da Fazenda pela Receita Federal na última terça. Em conversa com jornalistas, Haddad ressaltou que a isenção é apenas para pessoas físicas e que o governo vai buscar formas de aumentar a fiscalização e taxar empresas que atualmente burlam regras para receber o benefício de forma irregular. Ou seja, metem esse louco de que a intenção é taxar as empresas, coisa que você sabe que não é verdade, porque eles não pensaram duas vezes em taxar a gente, né, porque antes não tinha essas coisas, né. Vieram outros políticos, eu não quero citar nomes aqui para... Ah, na verdade, não tem o que querer porque todo mundo já sabe. Por exemplo, a Janja no seu X, né, no Twitter, disse que taxariam as empresas, coisa que não aconteceu. Todos nós estamos sendo prejudicados aqui, né. Isso é uma coisa muito chata. Até peço aí, desculpe, pessoal, se estiver travando a minha webcam, não sei nem por que está travando, né. Enfim, vamos continuar aqui. Aqui, ó, segundo-ministro, o presidente Luiz Nascimento da Silva pediu recuo após forte reação contrária medida. Gente, já tinha reação contrária há muito tempo. Já tinha há muito tempo. Já tinha há muito tempo, desde antes desse remesso, mas eles ainda se enforçaram. Agora, nossa, por conta da reação contrária a gente vai parar. Ah, vai meter esse louco aqui assim agora, mano, vai? Tudo bem que chegou cedo, a parada mal chegou, já vão remover também. O que está errado, né, o que não deveria acontecer, né. Esse papo furado aqui eu não caio, olha só. Olha só o que foi dito aqui. O presidente nos pediu ontem para tentar resolver isso do ponto de vista administrativo, como se não tivesse que já ter resolvido isso antes do remessa, né, cara. Mas, enfim. Ou seja, coibiu contravando. Nossa, isso porque eles podiam ter feito isso antes, mas a solução deles foi taxar o povo pobre que compra na internet na China porque é mais barato que no Brasil, né. Como se isso fosse coisa para rico. Como se rico quisesse comprar coisa paralela na China sabendo que no Brasil você compra um original ali de uma marca famosa, né. Enfim, nós sabemos aí que tem uma empresa que pratica essa concorrência desleal, prejudicando todas as demais empresas. Ele está citando o AliExpress, tá, gente. Isso aqui é tranquilo, alfinetada pelo AliExpress porque o AliExpress se pronunciou contra essa prática que eles estão fazendo, tá. Tanto do comércio eletrônico quanto das lojas que estão abertas aí. Sobrando a concorrência desleal dessa empresa. Gente, eu vou falar você o seguinte. Gente, vou ser sincero para vocês aqui. Isso aqui não só prejudicou os cidadãos de bem, como eu, como você, que só quer comprar um produtinho ali. Até mesmo as pessoas que trabalham com isso, que também sou eu e provavelmente você que está assistindo aqui, né. Por quê? O que acontece, gente, é que tem muita gente que trabalha com um meio de importação, assim como eu, para recomendar produtos para vocês, né. Aí no meu link, através do meu link, você compra o produto, eu vou ganhar uma porcentagem sem que seja adicionado na compra, né. Eu só vou ganhar uma porcentagem do que já tem lá do valor no produto, né. Vai ter também as pessoas que fazem importação para poder revender, que tem loja, gente. Que tem loja. Ou seja, imagina quanta gente perdeu seu emprego. Gente, eu mesmo tive, eu quase que perdi meu emprego aqui por conta dessa questão da isenção, né. Eu fico feliz que aconteceu que o AliExpress conseguiu se ajustar a esses meios, né, a esse frete, digo, a essas importações. E as empresas lá dentro, as lojas, também tiveram que fazer isso. Quem aí do ramo retrô, né, por exemplo, o GDEMU, tava custando, com 92% do valor, quase mil reais. Aí a empresa foi obrigada a diminuir o valor dos seus produtos para que coubesse no remessa conforme. Hoje em dia, você tá pagando aí num GDEMU, né. O que é GDEMU, Luiz? É um acessório que você coloca nesse Dreamcast aqui, ó. Pra você ler cartão SD. Hoje você vê que ele tá custando aí, fora o imposto, né, 200 reais. Então, muito produto tiveram que abaixar o preço e eu acredito que muita loja lá teve que perder seu benefício. Ou seja, empresas como essa que a gente viu aqui abaixaram o preço dos seus produtos e outras não conseguiram se manter, né. Espero ter deixado claro pra vocês aí o que tá acontecendo. Diz aí no comentário a sua opinião que você tá achando sobre o que tá acontecendo, né. Bom, parece que temos infinamente uma notícia boa, né. Ainda temos a nossa taxa achando de 50 dólares. Ou seja, você tem que se limitar a menos de 50 se você não quiser pagar o dobro do valor do produto, né. Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Deixa no comentário aí a sua opinião. Valeu, tamo junto. Dá o likezão. Esquece do grupo do Telegram e do WhatsApp. Valeu? Tamo junto.